Música 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 O que é que acontece, galera? O que é que acontece? Eu vou me retirar da roda. O que é que acontece? O que é que acontece? A primeira roda de vocês todos. Agradeço de coração a todos vocês. Não é o momento para isso. Então, o pessoal vai tentar retirar também. Muito obrigada a todos vocês. A gente agradece de coração... Boa, pessoal. Boa, pessoal. Boa, pessoal. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Bora, bora Música E não é porque vai acabar agora Não vai, não vai, não vai Eu vou voltar aqui Eu vou voltar Eu vou voltar Eu não sei, cara Eu não sei, cara Eu só vou falar com ele aqui Eu não sei nem falar com ele aqui Não, eu só vou falar com ele Eu só vou falar com ele Eu só vou falar com ele Não, vai ser Vem Eu sou um guerreiro Eu vou te receber Eu sou um guerreiro Ok, balança é guerreiro Estou te respeitando, de respeito Você é um guerreiro Agora eu vou lá na tua casa e a minha Não troca, velho Agora, agora, agora Agora, 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 agora Tá todo mundo filmando isso aqui, cara Aqui é um conselheiro de guerreiro Aqui nunca tem bunda, vó Você é guerreiro, guerreiro É como guerreiro Acabou o jogo duro, mestre Tá lá de lugar É normal Todo mundo já viu o jogo duro Mestre, calma, assiste Eu tô falando Os caras da casa de vocês Vocês não estão respeitando Ô mestre que tá falando aqui, ó Eu também De você, mestre Pra mestre Tá bom, se você está falando aí Vamos deixar Vamos deixar Vamos lá Vamos deixar Quem tá estalhando nós? Quem tá estalhando nós? Quem tá estalhando nós? Poxa Se você, você... V очер que você vai mandar É pra gente Ó, deixa a voz, caralho Ó, deixa a voz, caralho Ó, deixa a voz, caralho Ó, se você vai fazer O mais fez a voz da sua Eu não faço não, caralho Obrigado.